O produto do teu verão está na TudoDeVolta. Como é que é pra ti participar do apito de ouro? Esse é o meu sexto ano com o apito de ouro, já fazem seis anos que eu venho pra Costa Doce. É uma escola que é do meu coração, eu admiro muito. A gente faz um trabalho, é um trabalho mais comunitário, do pessoal todo mundo reunido. Pra mim é uma grande gratificação por mais um 10 na carreira. E a escola pra mim é o amo de coração, é o meu... é ídola, né? Bate no peito e diz, eu sou apito. Como é que é a sensação de ganhar um 10? Maravilhoso, porque foi um ano bem difícil. Foi bastante concorrido entre as escolas, porque não teve dinheiro, a verba saiu muito tarde, mas a gente conseguiu. Foi batendo. Qual é a sensação de ganhar um 10 aqui no Carnaval de Itá? É o nosso trabalho reconhecido e de muito esforço que nós fizemos pela escola. Garantimos nota, vamos lá no primeiro lugar pra escola, né? Você já participou outras vezes aqui no Carnaval de Itá? Primeira vez que nós participamos do Carnaval, uma emoção muito grande representar o apito e trazer a nota máxima pra escola. Muito obrigada. Obrigada, comunidade do apito. Um beijo. Obrigada. Eu não que venho tem mais, velho. De novo. Eu não que venho tem mais. Obrigada, obrigada. 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 Obrigado.